Morela, explique para a gente qual é a importância dessa Semana Cidadã para a universidade e qual a proposta para o seu trabalho, para o seu novo trabalho. A Semana Cidadã é uma atividade mais ampla, vamos dizer assim, já tem um tempo longo, principalmente ligado ao programa da criança e adolescente, ao PCA. Então ela, como disse, engloba uma discussão mais profunda em quanto aos direitos da criança, o ser criança, a relação do adulto com a criança, e principalmente isso foi desdobrando nos últimos anos com a questão da educação social, o educador social, esse papel, vamos dizer assim, mais específico do adulto, e aí pensando enquanto um profissional, que está na discussão mais recente, com a criança, o adolescente. E no caso, o que eu estou, vamos dizer assim, sendo convidado para assistência social, na Secretaria da Assistência Social, não seria só o trabalho com a criança, mas no caso o trabalho geral, quer dizer, com todas as categorias, com todos os setores, e a gente pretende ampliar essas ações, por exemplo, atividades de CRAS, atividades dos CREAS, revisão do sistema de acolhimento. Então isso são atividades que já estão em andamento, e principalmente uma coligação e uma atividade mais próxima com os conselhos. Por exemplo, o conselho da criança e adolescente, mais diretamente relacionado, mas também os outros conselhos. Por exemplo, o conselho da pessoa com deficiência, onde nós temos em Maringá várias entidades que atuam, já há algum tempo, e que isso está hoje em outro processo, que é o processo de integração escolar. Então tem bastante questões envolvidas. Então esse mês, por exemplo, na cidade, a gente está tendo algumas atividades nos serviços, dos dias da criança, retomando essa atividade que às vezes fica despercebida, ou acaba não tendo organização. Então a gente esteve praticamente em todos os serviços que têm contato com criança, e também outras formas na questão de formação que a gente vai ter ainda esse mês. Verônica, explique para a gente, como vai ser essa 17ª edição da Semana Cidadã da UEM? É a Semana da Criança Cidadã, especificamente. Na verdade, a gente fala também sobre adolescentes, mas a Unicef usa a terminologia criança para a gente com até 18 anos. Então, criança está bem aí. E a importância, eu acho que tem várias coisas. Uma é que a gente consiga realizar, apesar de todos os cortes, apesar de todas as dificuldades, a gente ainda está conseguindo não interromper essa sequência do evento. A outra é porque criança e adolescente é uma pauta que é, na lei, prioridade, mas não uma pauta que seja suficientemente discutida. E no viés também da cidadania, que é importante. Mesmo que nos objetivos constantes da lei de diretrizes e bases da educação brasileira, a cidadania seja sempre uma meta a ser atingida. Mas a gente não está chegando lá. E eu acho que tem uma outra importância também. Tem mais duas, pelo menos. Uma é que a gente tem a oportunidade de trazer a comunidade para essa discussão e sempre com uma ou outra autoridade. Gente que precisa discutir, mas que também vai ter a oportunidade de escutar adolescentes. E também as demandas de crianças. Isso é bem legal. E a outra questão é que nós estamos fazendo história. Eu acho isso sempre muito bonito. Que quando for se contar a história, por exemplo, da implicação da UEM na luta pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, que vai entrar na história do Brasil, né? Ou das universidades públicas, esse evento faz parte. Nós fazemos parte. Isso é só um detalhe, né? Mas, assim, não é uma vaidade. É uma alegria e um orgulho mesmo. Afinal, é um trabalho que é feito há anos, né? Aqui em Maringá. Há anos. Essa é a 17ª edição, né? Mas o PCA já existe há mais de 20 anos. E as crianças e os adolescentes não têm como lutar por eles mesmos. E são sempre a população mais drasticamente atingida nas questões de violência e outras todas, né? Na garantia de direitos. Eles precisam dos adultos. E nós estamos, eu acho que, modestamente, assim, fazendo o que podemos, devemos fazer nesse sentido. E para o futuro secretário, quais os próximos desafios? Os desafios são enormes, né? Vamos dizer assim, nós estamos numa fase que estava em construção, né? Quer dizer, pensando que o Brasil, a partir de 88, na Constituição, começa a ter uma situação de país no sistema de um Estado de Direito. Então, a ideia de direitos, quer dizer, a primeira vez que a Declaração Universal dos Direitos Humanos figura oficialmente, né? No Brasil, a partir de 88. Mas ainda é uma ideia em construção. Então, assim, quando você pega hoje ainda várias reações, né? Da população mesmo com a questão contra os direitos humanos, ela não entendendo que ela está sendo contra ela mesma, né? Então, isso mostra o quanto que a gente precisa trabalhar. Uma secretaria, no caso, como da Assistência Social e Cidadania, né? Quer dizer, principalmente em uma situação que nós não temos ainda a ideia de secretarias no Brasil de direitos humanos. Então, por quê? Inclusive por causa dessa reação ao termo. Então, é a própria questão da criança, né? Nós temos uma cultura brasileira contra a criança. Quer dizer, o índice de violência é algo bastante significativo. E o que incomoda muito mais, né? Quem trabalha na área é a reação às ações de combate à violência. Então, não é incomum você fazer eventos sobre a questão da violência sexual contra a criança se você não conseguir juntar pessoas, né? Quer dizer, você tem os próprios técnicos, alguns, né? Você tem um que prefere não discutir isso por ser um tema estranho, um tema ruim, né? Quer dizer, você discutir a questão de uma criança, vamos dizer assim, o alto índice de crianças de 1 a 5 anos que são abusadas pelos pais. É um termo, né? É uma coisa ruim de discutir. Só que acontece. Então, nós precisamos trabalhar nessa situação. E isso, né? Quer dizer, isso que a gente vê um outro exemplo que aconteceu com pessoas com deficiência e com idosos. Quer dizer, a dengue, né? Que começou a obrigar as pessoas a abrirem as suas casas para verificação do mosquito. Identificou muitos casos de abusos absurdos. E no caso também com crianças que eram fechadas, né? Então, isso é uma coisa assim, nós temos ainda essa ideia que a gente chama de adultocêntrica, né? Quer dizer, a própria discussão de não levar, apesar de estar tendo um processo que está começando, principalmente com a discussão de justiça restaurativa na escola, práticas restaurativas, né? Então, isso acaba levando uma discussão mais ampla. Mas, de qualquer maneira, nós ainda temos uma resistência forte. Por exemplo, quando eu tenho uma reação no Brasil de não discutir gênero na escola, né? Quer dizer, isso está na Constituição, isso está nos nossos documentos, ainda não saiu. Então, é legal e obrigatório, né? Quer dizer, isso está previsto em todos os termos. Agora, o que a gente sempre discute, quando você vai trabalhar com a parte de gênero, uma seria a própria questão, vamos dizer assim, dos abusos, né? Trabalhar com a criança para que ela não seja abusada. Então, nem isso a gente consegue muito forte, nacionalmente falando. Como você também não consegue uma discussão que seria mais simples, pensando 30 anos da Constituição, que são a questão dos direitos da mulher, por exemplo. Nem a questão da relação homem-mulher, no sentido mais clássico da relação, eu consigo discutir na educação como amplo, e tanto toda essa reação que nós temos, toda uma força contrária para que isso aconteça. Principalmente por quê? Porque a gente quer manter o poder, vamos dizer assim, do homem com a mulher. Eu quero manter o poder do adulto sobre a criança. Então, isso é uma cultura ainda forte, né? Que a gente tem. Então, pensando isso, né? Todo o trabalho de política pública, ele tem que superar essa situação, tanto na relação serviço-usuário, como dentro dos próprios serviços, como entre os próprios usuários, né? Então, quando você tem a mulher que vai assinar um documento em nome da família, isso às vezes gera situações até de violência. Você tem que dar um suporte naquele serviço que estava vendo outro serviço. Isso é uma construção... São situações muito recentes, quer dizer, O Brasil, por exemplo, numa questão de atendimento à violência contra a criança, que está nos Centros de Referência Especial de Assistência Social, nos CREAS, né? Ainda é meio duvidoso... Assim, duvidoso não, é meio estranho para a população, e ainda é uma política em construção. É um serviço ainda estranho mesmo na formação. A própria academia não entende como formar um profissional para esse serviço. Na forma geral, tem bastante, vamos dizer assim, questões para serem enfrentadas. Na questão específica com a criança, o que a gente pretende, né? Já conversando com outras pessoas, é tentar fazer o máximo de discussão na cidade quanto aos direitos da criança. Aquele famoso assim, ah, vai dar 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, é pouco tempo. Hoje, eu estou, assim, um pouco mais tranquilo de que as pessoas conheçam, tem uma rejeição até um pouco menor. Na década de 90, até 2000 e pouco, era muito forte. Hoje é um pouco mais tranquilo, principalmente entre os jovens, que ouviram isso. As crianças, hoje eu tenho criança na escola, por exemplo, no CAP, que você fala de direitos e isso é uma coisa mais tranquila. Mas com os pais isso ainda é uma coisa estranha, com os professores também ainda é uma coisa estranha. Mas também entre os professores, inclusive passando pela academia, hoje a própria academia está um pouco mais assimilando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Juventude. Então, é um processo, infelizmente, lento, mas que a gente precisa enfrentar. E você pretende levar essa parceria do trabalho do PCA e da UEM para o município também? Sim, quer dizer, isso com até inclusive do PCA. Recentemente nós fizemos, entregamos, até foi aprovado, o relatório dos direitos humanos da UEM. Então, causou até uma certa surpresa boa a quantidade de projetos e processos, atividades que a UEM tem, infelizmente meio separado, nem sempre conectado. Então, a gente já deve voltar a conversar com a DEX, com a PEC, com a Débora ali, para integrar o máximo de projetos no município, com certeza, o PCA e outros. E eu gostaria que a Verônica falasse um pouquinho da programação. Qual que é a programação para a Semana Cidadã da Criança? Dessa vez a gente está tendo a alegria de ter como convidados palestrantes os nossos ex-alunos de pós-graduação. Que isso também já mostra o nosso tempo de dedicação com a temática. E já deu esse tempo de termos uma nova geração de gente espalhando esses saberes a respeito da criança e do adolescente. Então, vem o Marcelo Colavito, que é nosso ex-aluno da educação, de doutorado. Fez também uma parte do doutorado em Portugal. Vem a Eliandra, que é uma contadora de histórias. Também fez o doutorado com a professora Ercília. Vem o João Marque, que fez o mestrado aqui com a gente na educação e está fazendo doutorado em Portugal e comigo também. E vem a Renata Pereira, que é clown também, e fez o mestrado conosco. Então, vai ter bastante atividade voltada realmente para a criança. Na verdade, a Semana da Criança Cidadã, a gente caracteriza principalmente como uma atividade científica. É acadêmico-científica. Ela fala sobre essas coisas e muitas vezes a gente traz também adolescentes, como vai ter agora. Mas não é para a realização de atividades lúdico-pedagógicas com elas. Esse momento nós sempre fazemos também, há muitos anos. Mas ela acontece especificamente com as crianças com quem nós já temos vínculos normalmente. Também variamos. Mas dessa vez, a Semana da Criança Cidadã com as crianças e adolescentes será no sábado, dia 19, lá no Buracão da Morangueira, um piquenique. Legal. Alguém quiser participar? É aberto? Ah, certamente. O espaço é aberto, né? É um passeio com crianças com quem nós já temos vínculo. E a gente prepara a comida, assim, o chazinho, o suco, o bolo. Tudo isso com muito carinho, que só é possível fazer com um número mais ou menos contado, né? De crianças. Mas é claro, é aberto. E se alguém chegar, a gente se relaciona, né? Claro. E nesse tempo todo do PCA, Verônica, o que é possível relacionar com a educação social? A educação social foi entrando na vida do PCA de uma maneira muito interessante, principalmente porque a gente foi se dando conta de que na relação com as crianças e adolescentes e com os adultos profissionais, era necessário, é necessário educação. E o que a gente faz com as crianças e adolescentes todo esse tempo é educação. Só que não é educação escolar. Então, existe um outro tipo de educação, que é a educação social. Que já existe com formação superior em vários países do mundo, nos cinco continentes. E é uma profissão que no Brasil só existe desde 2009, mas não tem regulamentação. E ela precisa ser regulamentada para que no Brasil esses profissionais sejam considerados primeiro como profissionais e também que os editais abertos para suas contratações, que já é obrigatório na assistência social, que sejam editais condizentes com o que se espera deles como profissionais. E eu quero registrar como simbólico esse encontro do Ailton e meu aqui, porque o Ailton agora será o secretário da assistência social. E nós estamos lutando, entre outras tantas lutas, mas essa tem sido ultimamente nosso foco, pela educação social. E hoje, na política brasileira, existe a previsão de um educador social que nem precisa ser profissional, mas abre-se edital, todos os municípios abrem, porque é obrigatório, na assistência social. E nós queremos que a assistência social se junte com a política da educação social e dos direitos humanos, e necessariamente com a cultura e o esporte e lazer, para que a gente ofereça o que é um direito das pessoas, não é só de criança e adolescente, é de serem consideradas, em sua ontologia, em sua essência, como seres da educação, seres educáveis para tornarem-se humanos. Então, a educação escolar, com quatro horas ou com até mais horas, ela não dá conta do direito, da garantia do direito à educação. Nós precisamos de educação social como complemento à educação escolar. Essa tem sido nossa luta, entre outras. Vocês acabaram de ouvir a professora Verônica Miller, da equipe do PCA da UEM. E a Ailton Morelli, que é professor de História do Departamento de História da UEM, e futuro secretário da Assistência Social de Maringá, Liliana Mello, UEM-FM.